E aí pessoal, beleza? Bom, vamos continuar aqui com Clash Royale No primeiro episódio eu disse que nós íamos abrir esse baú de prata E vamos continuar aqui no segundo episódio, beleza? No primeiro eu fiz só o treinamento, né? Agora só a Arena 1 Deixa eu abrir esse baú grátis primeiro, vamos ver o que tem É 21 ouros 3? Olha só que beleza Tem mais um? 23 ouros Mais uma flecha, eu vou poder melhorar ela para o nível 3 E melhorar o cavaleiro para o nível 3 também E uma cabana de goblins Desbloqueei agora, não tinha não Deixa eu ver aqui antes de abrir o baú ali Melhorar as flechas Agora preciso de 10, mano Causa mais dano Agora o cavaleiro Preciso de 10 também Aos poucos eu vou aprendendo o que tem no jogo Não é de uma vez que a gente aprende tudo, não É subir de nível A torre do rei Ah, então Agora que eu saquei A torre do rei Ela ganha mais pontos de vida A torre do meu rei Dano Melhorar esse cara aqui Goblins Pronto Será que eu uso isso aqui? Construção que gera goblins lanceiros Mas não olhe lá dentro Você não quer saber como são feios Que zoeira, hein? Será que eu coloco isso aqui? Acho que eu vou colocar, hein? Mas o que é que eu tiro? Vou tirar essa daqui Pronto Acho que é só isso só que tem pra fazer aqui Deixa eu ver Só isso só Esse aqui tá nível 2, hein? O que é isso aqui? Loja de cartas Novas cartas vão aparecer, hein? 2 horas e 55 minutos Bombardeiro comum Minipeca Minipeca eu já tenho E a bruxa A bruxa eu não tenho Mas eu não tenho moeda também pra comprar, né? Baús comprados são abertos imediatamente Baú gigante Baú mágico Baú super mágico Olha 1600 gemas Aquele ali é pra gastar dinheiro Eu não vou gastar dinheiro Bora Pra abrir o baú de prata Vamos ver o que tem nele 20 Duas flechas Olha Vou pôr meu gigante, hein? Nível 2 no gigante Pronto Eu preciso de 4 Agora vamos batalhar Acho que eu vou batalhar contra alguém Real agora Não sei Vai lá Olha o gigante Deixa eu destruir esse cara aqui Eita O cara vai me vencer, velho Não, ele não pode não, velho Vai lá, príncipe Mata ele Boa Destrói a torre dele Boa, garoto Continua, vai Vai no herói agora Não é herói ou no rei No rei inimigo A mini peca Agora a mini peca É nóis Lança a bola de fogo lá também Ih, rapaz, e agora? Pronto Tá equilibrado agora Nossa, esse cara lançou Na minha área aqui Igual eu Vou tentar destruir A outra torre dele Por causa do tempo Se o tempo acabar Ganha quem tiver destruído Mais torres Vou lançar um gigante Vou dar gigante Gigante nível 2, hein? 60 segundos Destrói a torre dele logo Nossa, ele lançou um gigante também Vai todo mundo pro ataque agora Ferrou Cada um destruiu uma torre Ih, pessoal Perdi É bem mais difícil, hein? Não é tutorial também Vamos continuar Tô aprendendo ainda, né? Vamos ver Como é que vai ser Meio duas coroas Bora de novo Agora tem que vencer esse negócio Estarei até os dedos aqui Azan Vai perder, Azan Vai lá Já vou lançar o Pequeno aqui Vai, Mini P.E.K.K.A. É nóis Vou lançar ele pro lado de cá Vou tentar destruir Primeiro as duas torres dele Pra ficar com vantagem Vai, Mini P.E.K.K.A. Destrói Boa Mini P.E.K.K.A. É forte, rapaz Ele tem um soldado também O cavaleiro lá Vou lançar o cavaleiro aqui também O cavaleiro dele é forte Eita, é agora Nossa, acho que eu joguei errado Boa Vai lá, Mini P.E.K.K.A. Esse gigante que vai morrer Pronto Vai, Caveira Nossa Caveira morreu muito fácil Olha o gigante Eu preciso matar esse cara aqui Olha o perigo Vai, Cavaleiro Boa Destruí mais uma torre Tamo na vantagem Tem que destruir esse cavaleiro E colocar a Mini P.E.K.K.A. Vai, Mini P.E.K.K.A. Mata ele Deixa ele matar a torre não Boa Eita, olha o lado de cá agora Bola de fogo no gigante Boa Olha a vantagem Olha a vantagem Vai, Bombardeiro Vai Vai, Cavaleiro Vai, Gigante Vou botar tudo agora também Acabando o tempo, hein Não deixa eu matar aqui não Boa Nossa bola de fogo lá Quase, hein Falta quase Acabou Pronto Primeira vitória Beleza, hein Ó, mais um baú de prata, hein Ok Vou clicar aqui Pra já ir contando Bora batalhar de novo, mano Agora tô sacando como é que joga Johan Ó, ele tem um clã Ó, já começou com a bola de fogo Cara, é o bicho mesmo, hein Foi, meu príncipe Mini P.E.K.K.K.A Vai lá, Mini P.E.K.K.A Um de um lado, outro outro Ajuda a Mini P.E.K.K.A Boa O príncipe já destruiu um Mini P.E.K.K.A Vai destruir outro, hein Cuidado, hein Vou colocar essa cabana aqui Vamos ver se ela é boa Vou colocar aqui atrás Eu vi o pessoal falando Que aqui atrás é melhor Eita, ela vem um príncipe deles Vai, caveira Lança a bomba nele Putz Boa Vou lançar um cavaleiro do lado Do lado direito aqui Gigante Vou esperar o gigante carregar Boa Estamos na vantagem de novo, hein Olha lá, gigante Lança um gigante também Olha lá, flecha É, acho que não foi muito boa O que eu fiz aqui, não Bola de fogo lá nele Acabou Acabou Boa Mais uma vitória Perdi só uma vez Mais um baú de prata Ok Eita Então Eu tenho que esperar Esse aqui Eu tenho que abrir esse aqui Pra depois carregar esse aqui Pra depois eu abrir ele E assim Sucessivamente Boto duas coroas Só pro baú da coroa Tô com 60 troféus Não sei porquê Troféus Bora jogar mais um X-Max Quero o gigante Quero o gigante Ah, vai você então Olha, já lançou o gigante Eita Não, peraí, ué Dá um jeito aí, flecha Boa Mini P.E.K.K.A. Ó, a vantagem, ó Olha a vantagem Vou colocar essa cabana aqui Ó, já foi um, hein Já foi um, tá ótimo Vou lançar outro gigante Vamos direto no rei dele Lançou um gigante aqui Vou esperar esse Esse príncipe aqui Estou aí, príncipe Eita, preciso das flechas Pronto, limpamos Vai lá, príncipe Mini P.E.K.K.A. Vai lá, mini P.E.K.K.A. Pô, já destruiu meu príncipe? Eita Essa menina aqui é forte Estou aí lá, bola de fogo Nossa, ainda não matou Vai lá, cavaleiro Eita, outro gigante aí, ó Nossa Ferrou, pessoal Vamos pra cima dele agora Boa Mato gigante aqui Pronto, lancei meu gigante agora Olha lá, gigante Mini P.E.K.K.A. também Eita, lançou o gigante dele Bola de fogo nele, vai É, eu destruí essa torre dele aqui É bem melhor, ué Vai, destrói a torre dele Boa, dois a um pra nós Tem que segurar Essa torre aqui tem que segurar Boa Ganhamos, boa Nem vi direito, mas ganhamos Olha só, rapaz Baú de ouro Consegui as coroas Suficiente pro baú de ouro Quanto tempo? Oito horas Dá pra abrir agora, não dá? Olha, dá pra abrir agora 158 Muito, né? Gemas Beleza Quatro Já vou upar pro nível 3, hein Essa aqui eu não tenho não, hein 14 Bombardeiro Vamos lá Você Melhorar Boa Tá nível 3 já Você também Melhorar Beleza E essa daqui é boa? Boa Vou colocar ela Acho que vou tirar essa caveirinha aqui Ela morre muito fácil Deixa eu melhorar ela já de uma vez Olha o problema, ó Olha o problema Acho que isso acontece porque eu tô no computador Não sei É isso aí Pra melhorar é só isso, né? Deixa eu ver aqui Falta oito horas pra eu abrir O outro baú de ouro Bom, pessoal Segundo vídeo De Clash Royale Foi esse aí, beleza? Ainda sou a Arena 1 ainda Mas joguei algum jogo aqui Perdi um Acho que venci três Não sei Ou quatro Mas o vídeo foi esse aí No próximo vídeo Nós vamos abrir Esse baú aqui Provavelmente, né? E Vamos colocar esse aqui Pra já contar a hora Pra gente abrir No outro capítulo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês são veteranos aí Me dá dicas aí, beleza? Porque eu tô começando agora A jogar esse jogo Obrigado por assistir aí Até a próxima Tchau 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 Tchau